As operadoras estão no começo da jornada para o 4,5G e para construir o 5G. Como é que essa adaptação do 4G para o 4,5G, como é que os fornecedores podem atuar para ajudar as operadoras? Olha, do 4G, todas as operadoras aqui do Brasil já lançaram o 4G e do 4 para o 5 o processo é bastante longo. Você tem alguns vários passos que você vai cursar para chegar no 5G. O primeiro passo que as operadoras já estão fazendo, que é você agregar várias portadoras, o que a gente chama de care aggregation. Você tem uma outra funcionalidade também que é o MIMO 4x4, que dobra a capacidade de transmissão das redes. E também tem um esquema de modulação mais alto que se chama 256QAM. Então com essas funções, com esses avanços tecnológicos dentro da tecnologia do 4G, você vai caminhar para o 4,5G, que é o gigabit LTE no seu limite. Depende de quanto você agregar de frequência em cada uma das portadoras, você consegue chegar no que a gente chama hoje de um gigabit LTE e que é comumente chamado pelas operadoras de 4G+, ou 4,5G. No caminho para o 5G, você falou do gigabit LTE. A Claro fez um trial com gigabit LTE. Você já comentou comigo que outras operadoras no mundo estão também fazendo esse tipo de trial. O que é exatamente o gigabit LTE? Olha, o gigabit LTE, você consegue chegar nele de várias formas. Você pode usar frequências que a gente chama licenciadas e você pode usar frequências não licenciadas. Então se você agregar três portadoras, por exemplo, duas de 20 MHz e uma de 10 MHz, com todas essas funções que eu comentei para você, MIMO 4x4, 256QAM, você consegue chegar no gigabit LTE. Aqui no Brasil, pela questão das frequências, as operadoras não conseguem chegar nesse gigabit LTE usando só as frequências licenciadas nesse momento, tendo que elas estão usando parte dessas frequências para o 2G e para o 3G. Então o que foi feito com a Claro aqui no Brasil, foi feito um trial do gigabit LTE, foi utilizando 20 MHz da frequência licenciada em 2.6 MHz e foi usado também frequência não licenciada. Foram usados três portadoras de frequência não licenciada em cima de um equipamento nosso que faz esse tipo de agregação de frequências licenciadas e não licenciadas. Então assim chegou-se no gigabit LTE aqui no Brasil pela primeira vez. Na Europa, como é que funciona? Funciona assim também, você tem as duas opções, você pode fazer usando frequências licenciadas e não licenciadas. A gente chegou na Telstra, na verdade na Austrália, fizemos agora recentemente, não é nem tão recente assim, já faz talvez uns seis meses que a gente fez um gigabit LTE lá, usando só frequências licenciadas. Então isso vai depender da situação de frequência de cada país. Quando a gente fala em frequência, a gente sabe que frequência é um bem escasso. A frequência de 5 GHz é muito usada para o Wi-Fi. Não tem o perigo de interferência? O consumidor não pode ter um serviço prejudicado por conta do uso maior dessas frequências não licenciadas para o Wi-Fi? Eu diria que não. Na verdade, é exatamente essa faixa que a gente usa para fazer o aliança, é o 5 GHz. Mas o nosso sistema vai monitorar para ver o que está sendo usado e o que não está sendo usado. E ele vai usar da mesma forma que o Wi-Fi usa. Então não gera interferência não. Eles vão concorrer pelo recurso, mas não é gerado interferência. As operadoras brasileiras, elas estão se preparando para o 5 G? Elas estão olhando, sabem que é necessário? Porque, ok, o 5 G ainda está em padronização, mas esse caminho já acontece? Olha, falou-se muito de 5 G aqui na FutureCon esse ano. Eu acho que finalmente as operadoras acordaram para começar a tratar o tema mais de perto. O 5 G aqui no Brasil vai demorar alguns anos para chegar, como você mesmo falou, ainda está em fase de padronização. A gente enxerga que as primeiras redes comerciais já utilizando o padrão final vão começar a aparecer por volta de 2020. Mas nunca é cedo para começar a se preparar. E eu acho que a preparação para o 5 G que está acontecendo já aqui no Brasil é exatamente criar uma boa base do LTE. Criar uma boa base do 4 G com toda essa evolução que eu comentei para você. E além dessas funcionalidades que a gente comentou de Mármode, QR Regregation e tudo mais, a Ericsson tem um conceito que se chama 5G Plugins. Que são conceitos que estão sendo utilizados no desenvolvimento do 5 G que a gente está antecipando também para o 4 G. Então você vai com a aplicação dos 5 G Plugins em cima de redes LTE, você vai começar a já aumentar a capacidade ainda mais das redes, além do 1 GB LTE que eu comentei para você antes e vai começar a reduzir a latência da rede também. Isso já começa a servir para as operadoras testarem novos modelos de negócio que vão estar disponíveis no 5 G. Elas começam já a brincar um pouco com isso e testar como montar os novos modelos de negócio já em cima da evolução do 4 G, mesmo antes da chegada do 5. Quer dizer, está se gerando, o 5 G está gerando um novo ecossistema, um novo ciclo de investimentos. A gente sabe que os investimentos em infraestrutura, principalmente aqui no Brasil, tiveram problemas. Então você acha que agora é um novo ciclo de investimento, é um novo ecossistema se formando? Olha, além da evolução tecnológica que o 5 G vai trazer e é uma grande evolução tecnológica, a gente enxerga também o 5 G como uma nova plataforma de negócios para as operadoras. O leque de serviços que elas vão poder oferecer para o mercado vai aumentar muito, vai aumentar bastante. Em vez de conectar só pessoas e coisas agora com a internet das coisas, a gente começa a ver alguns casos de uso para a internet das coisas, as operadoras vão poder prestar muito serviço diretamente para as indústrias. A gente vê vários casos de negócios que vão ser possibilitados pelo 5 G, automação industrial, remota, você vai ter operação remota de maquinário pesado em Minas, por exemplo. Você tem até a parte de medicina, aqui no limite você vai conseguir fazer operação remota. Então o campo que vai ser aberto para as operadoras aumentarem as ofertas é imenso. Vai ser, eu diria que é um avanço para a sociedade e um avanço nos negócios das operadoras também.